Boa noite. Janeiro é sinônimo de recomeço ou começo. Fé, esperança em dias melhores. Mas no caso brasileiro, janeiro tem lembranças que nos fazem sofrer. Foi no 27 de janeiro, dez anos atrás, que 242 jovens morreram em um incêndio de uma boate em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Morreram queimados, asfixiados, alguns deles empilhados no maero, tentando escapar. Como foi doloroso escutar no Jornal do Itatiai, a primeira edição dessa sexta, a mãe de um deles, a mãe do Augusto, que tinha 18 anos, lembrar que o filho chegou a escapar, mas como era tão bom, voltou para ajudar outras pessoas e não resistiu. E como foi doloroso essa mãe dizer que, depois do adiamento pelo Tribunal de Justiça de lá, em dezembro, do primeiro julgamento, ela não acredita mais em justiça. Como foi doloroso? Como é doloroso saber que, em janeiro, a gente tem que voltar a Brumadinho, tem que discutir Brumadinho, tem que rezar, pedir a Deus por 270 famílias, e mais ainda por três que não tiveram até hoje, sequer a bênção de sepultar os restos mortais de seus entes queridos. Janeiro também nos faz lembrar que uma menininha, que na época tinha quatro anos, hoje é uma moça de 23, órfã há 19 anos, porque o seu pai era um dos quatro trabalhadores do Ministério do Trabalho, trabalhadores federais, que foram chacinados em Unaí, e ninguém está na cadeia até hoje. Aí a gente começa a lembrar do Carecão Mineiro, que foi um incêndio aqui em Belo Horizonte, na Contorno, que poderia ter feito muito mais vítimas, a sorte, se é que existe, se pode falar em sorte, é que naquele dia tinha uma outra festa, lá no Horto, na região leste, e que tirou parte do público, mas ainda assim seis morreram no Carecão Mineiro. E não dá para lembrar, para esquecer, de Brumadinho, de Mariana, Mariana, oito anos, da Gamileira, não dá para esquecer, da Barraginha, daquele viaduto da Pedro I, duas copas já aconteceram na Rússia e no Catar, e nada de punição. A gente vai lembrando, 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 pensando, será que um dia haverá consequência para os inconsequentes? Para que a gente sonhe com um fim de semana bom, posso dizer para você, bom fim de semana, a gente tem que antes pedir a Deus que nos proteja. Um abraço! Um abraço!